Oi, oi criaturas! Aqui é a Larissa e hoje eu trago para vocês 4 dicas de como fortalecer as unhas. Então vamos para a primeira dica. Mantenha uma rotina semanal com as suas unhas. Mas como assim? Vamos manter uma rotina? É simples. Você tem que manter as suas unhas limpinhas, cortadas, lixadas. Se você não tira as cutículas, basta empurrá-las, tá? Empurrá-las bem bonitinhas para não ficar aquele monte de cutículas em cima da unha. No meu caso, eu gosto de tirar as minhas cutículas, então eu faço isso uma vez por semana e as minhas unhas não ficam fracas, tá bom? Segunda dica, deixe as suas unhas respirarem. Porque se você ficar passando um esmalte atrás do outro, por exemplo, duas semanas seguidas usando esmalte, aí você não tira para nada. Ou tira assim, limpou, já passou outro. Não faça isso, porque as unhas precisam respirar, no mínimo dois dias, tá? O certo é deixar elas respirarem por uma semana. Mas a maioria das pessoas gostam de ter as unhas arrumadas, decoradas, pintadas. Então, no mínimo, dois dias para elas respirarem. É muito importante, tá? Senão, o esmalte acaba abafando a unha. Aí vai ficar fraca, vai quebrar, vai descamar. Não vai ficar legal, né? Terceira dica. Não use acetona. A acetona agride as unhas. Ela deixa as unhas mais fracas. Então, dê preferência para os removedores de esmalte, tá? Eles agridem menos as unhas e o efeito não é assim tão devastador nas nossas nails, né? Quarta dica, e essa é a mais importante. Use bases fortalecedoras. Porque elas deixam as nossas unhas mais fortes, duras, resistentes, ajudam no crescimento e evitam que elas quebrem e escamem. Isso é muito bom. É muito importante usar uma base fortalecedora boa, tá bom? Eu vou mostrar aqui, ó, algumas que eu uso. Recomendo, tá? Se você puder encontrar e ter essas bases aqui, eu recomendo pra caramba. Essa aqui da tampinha preta, ela fortifica as unhas, previne que as unhas lasquem e quebrem. Essa daqui é a que eu uso e não fico sem, porque as minhas unhas ficam durinhas assim, ó. Durinhas, ó. E fortes, tá bom? Essa daqui da tampinha azul claro, ela também é uma base fortificante e deixa as unhas também mais resistentes, tá? Essa daqui que tá um pouquinho mais amarela, eu fiz ela. Eu adicionei alguns ingredientes aqui nessa base, porque ela também é fortalecedora, tá vendo? Pra intensificar mais essa ação de deixar a minha unha mais forte. Eu já ensinei a fazer essa base aqui no canal, vou deixar o link dela aqui na descrição abaixo, tá? Ela é ótima, meninas, muito boa. E também gosto de usar muito esse fortalecedor aqui. Ele é assim, é pra ser usado à noite, tá? Você passa ele na unha e vai dormir. Só que ele não é uma base, mas tem a mesma função. Ele é um olhozinho e é ótimo. Não fico sem essa gracinha aqui. Essas são as quatro dicas que eu tenho pra vocês de como fortalecer as unhas e fazer com que elas cresçam mais fortes e saudáveis, tá bom, gente? Então, meninas, sabe aquela sua amiga que vive com a unha quebrada, a bichinha não cresce, não desenvolve nem nada? Sabe o que vocês podem fazer pra ajudar ela? Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Mostre pra elas que aqui eu tô ensinando, dando dicas de como deixar as unhas fortes, lindas e saudáveis. E aí, gostaram desse vídeo, das dicas? Então, contem pra mim o que vocês acharam. Contem também o que acontece com as suas unhas. Se esse vídeo foi útil pra você, se vai te ajudar, tá bom? Se você também seguir esses passos, aí depois você volta aqui e fala pra mim também se deu certo, como foi, tá bom? Eu quero vocês com as unhas lindas assim, ó, grandonas e fortes, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Ah, é? Você já conhece as minhas outras redes sociais? Não? Que isso? Tá perdendo tempo aí? Vem conhecer. Eu sempre posto coisas diferentes lá. São essas daqui que tá aparecendo, ó, tá bom? Então, vem conhecer. Tô te convidando agora, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau!